A CIDADE NO BRASIL 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 Tira a bola! Fé errado, vai tocar no meio, vai tocar aí, subiu, vamos, vamos Thay, fechou o time, ó. Fica aí, Felipe, tá muito pelas laterais aqui, cara, fecha mais, empata isso, vocês ficam muito na ponta. Abertura 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 Oeste Está errado Está errado essa assada aí.